e tudo bem com vocês que fala lucas pomba mais um videozinho no canal do lucas lá vamos aqui pessoal estamos aqui no lobby esperando a partida pessoal vou fazendo o que vindo para vocês só se inscrever no canal deixar o like compartilhar ativar o próximo os vídeos que eu fizer aqui no canal tá bom pessoal como vamos só aí a gente não tem um mapa fulgatório toma que não era coisa é só quem não sabe esses avião e transportam pessoas que deseja um brasileiro porque é dos sãs unidos e pararam a nossa mãe se compede humana pessoal para quem não sabe com o palavrão tastes assim ficam cá minha criança não pode falar palavrão tomamos uma jogatória vão cair onde são cair onde aonde estão feia hoje pessoal vamos cair a ou de visual atualizando a gente vai ser a calma tal como um itaça caldo boiado você puxa para fazer e se acha na fala comigo aí fala tu fala turma só pega o boiar ou não? Vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, então, pessoal. Vamos que vamos, dropemos do avião aí, pessoal, ó. Vamos lá. PQD, pessoal, PQD, pra quem não sabe o que é PQD, pessoal, é paraquedista, tá bom? Termos usado pelos exércitos brasileiros, em variedade, pessoal, tem o que eu sei, ele que servei quatro anos, né, meu bebê. Vamos que, pessoal, tem um cara comigo aqui, pessoal, ó, é um dino, um dino angelical ainda, meu, vamos rachar a cabeça desse, não, pessoal, vamos ver, vamos ver, vai ser o X1 meu e dele. Vamos cair na cara, o que que o dino tá fazendo, velho? Onde é que tu vai, louco? Onde é que tu vai, louco? Olha aquele dino, pessoal, olha isso, o cara caiu a net do cara, só pode. Vamos, vamos, vamos pegar uma rapidão aqui atrás dele, pessoal, atrás dele, que eu acho que é o anete dele, hein, vamos lá, vamos pegar essa kill já. Opa, 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 pula isso, pula bonitinho, gostosinho, gente, vai, 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 vai. Franqueando, 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 ó, tá ali o dino, ó, sem arma, sem nada, ó, toma, 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 toma. Toma, toma, o capetão, rapaz. Uma luteadinha aqui, eu vou cortar o vídeo agora, pessoal, porque demorou tempo pra me achar mais gente na partida, tá bom? Logo, logo, eu dou uma cortadinha aí, no videozinho aqui, pra não, pra não ficar enrolando muito no videozinho aí, pessoal, tá? Buenas, buenas, dando uma luteadinha aqui antes de eu cortar o vídeo, tá, gostosinho a gente aí, ó, já cortei um vídeo, ó, tô tomando dano já, ó, o cara tá desgraçado, cara, minha mira não grudou no corno, agora grudou, vou pôr um gelinho aqui, tem que melhorar meu gelo, meu, é meio lento, não engordou a arma, vamos enrolar um kitzinho, kitzinho, só de que tava blindado, meu, senão que logo tinha me deitado, pessoal. Peguei um carro aqui, pessoal, fazendo um trancamento aqui, não tá pegando por trás, lá, pegando na positiva, né, no high ground, high ground, quem não sabe, quando tá numa área mais elevada, vamos dropar o carrinho aqui, pegar o cover da pedra, tentar marcar ele, né, o ruim do carro é que o cara fica demarcando, né, pessoal, ele sabe por onde tu foi, né, ele sabe por onde tu dropou aqui, vamos ver cadê o cara, gacha, levanta, gacha, levanta, gacha, levanta, rodinha, rodinha, gacha, levanta, gacha, levanta, gacha, levanta, cuidar da retaguarda, né, pessoal, vem alguém na retaguarda e Deus o livre, né, não vai querer que os caras até peguem pela retaguarda, né, cara, é malicioso, é malicioso, ó, tô dando tiro aí, cadê tu, cadê tu, ó, deu dano, cuba da árvore, bota as cara, hein, dá as cara, hein, dá as cara, hein, dá as cara, hein, ó, olha pokebola, granada muito ruim, velho, cara, que horrível você me desgranada, velho, segue o bar, segue o bar, segue o bar, ó, franquear por aqui, cadê tu, cadê tu, cadê, cadê, parece, tá ali na minha frente, atira, 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 tira, dropa o gelo, depois eu gelo ao mesmo tempo, ih, os caras x1, x1 dos cria agora, pessoal, daqui pra lá, cadê tu, errou, gacha, dropa, bota, espalha, não deu, eternidade, não encaixou, não encaixou, não encaixou, não encaixou, não, só deu, só 9, 9, 9, 9, Dropa gelo, pessoal, dropa gelo, pessoal Vamos lá, x1 com ele, pessoal Não encaixou a mira, também de novo não Minha Nossa Senhora, ai meu Deus, ai meu Deus do céu Toma no pé Não subiu, cara A mira, velho, tava sem gel já, eu acho, gurizada Coisa mais horrível do mundo Tem gente ali, ó, foge, 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 franqueira Vai, 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 pega a cobra, pega a cobra Ih, ha Ele vem querer tentar papar kill aqui, ó Papar kill não, né, na verdade Ele vem tentar pegar aquilo aqui, né, viu Que não é uma trocação, cadê, é uma mina, hein Vamos ver se joga alguma coisa, vamos lá Cadê tu? Gurazinha, cadê tu? Eu tenho 5 gel, velho Será que eu tinha gel ainda, meu? Doideira, velho, acho que não Porque não trocou rápido ali, mas enfim Vamos lá, 5 gelzinho, vamos procurar, cadê a moça Moça, moça, moça bonita Cadê você, moça bonita Moça formosa Tem um cara lá em cima, lá, velho Ela começou a trocar tiro, acho que ela deitou ele, ó Ali tá ela, ali, ó Dá dano, dano, não pegou, não grudou, não deu dano Vamos franquear, vamos lá Ruchadão, ruchadão pra cima dela Tamo 5 gel mesmo, tamo bem devido Quando eles estão 4 Cadê tu, moça bonita Moça bonita Cadê, cadê a moça Vai caminhando pra cá, pra lá, pra cá, pra lá Cadê, procura, procura ela Cadê tu, cadê tu, moça Aí, correndo que nem um longa Tem um capitão aqui, pessoal Olha ela lá em cima, ó Toma a capa Toma a capa Hi, hi, hi Essa capa foi bonitassa, hein, pessoal, no ar Assim, foi, ela vinha voando aí Um gelinho Ó, um gelinho Tamo 8 gel, pessoal, hein 8 gel Vamos relar aqui um kitzinho Bonitinho, gostosinho A gente Tocando a arma aqui Pegou uma grosa, hein, pessoal Uma grosa, hein Grosa e esmagadora Eu sou muito lento Pra lutar, cara Credo Ó, um Coronha 3 Carregador 13, na verdade Na verdade, eu não sei o que o melhor Carregador 13 É o carregador duplo, pessoal Se alguém puder me responder aí Comenta no comentário aí, pessoal Forte mesmo Pra ajudar aí Fortalecer nós, pessoal Não esqueçam, hein Olha só o tempo que eu levo o Luciano, pessoal Eu lutei demais, velho Que defeito Que defeito, que defeito Que defeito Bora, 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 bora Aqui, vamos fazer um franqueamento Aqui, vamos pegar o A Ferrari, pessoal Agora sim, hein Vamos estilo Ayrton Senna Bota a primeira Segunda, terceira Esgola a terceira Puxa uma quarta Meteu a quinta Ó, o subidão Reluzo pra quarta Ó, o drone Não denunciou ninguém Não denunciou ninguém Drone Vamos subir aqui Fazendo um franqueamento Vamos tentar pegar Tamo safe já, né Vamos a caça Vamos a caça da skill, né, pessoal Vamos fazer um game Só uma coisa de tristeza Mas vamos acelerando Acelera bem, acelera Ó, o cara na guarita Ei, camper Zé, guarito Eu vou chamar Uh, uh Uh, uh Granadinha lá Granadinha dele Uh, uh É o cartão de visita Mais um Toma mais um Uh, uh Ouro royale Tem um ouro royale aí pra mim Ai, ai, ai Meu Deus do céu Ei, eu vou sair voando daqui, pessoal Hi, hi, hi O pessoal te colocou Não me deu dano aqui, ó Tropei, peguei a cova da árvore aqui Tinha uma mina ali, né, meu Uh, uh, uh A vida não grudou A vida não grudou Ai E buguei aqui, pessoal Me perdi tudo nos dedos Ei, beleza Ó, o gelinho Saiu, né Demorou pra sair também Cadê o cara? Cadê o caralho Pegou a cova da árvore Morreu lá um kitzinho Podia ter ido puxado, né, meu Agora vai Agora vai Gelinho Papá Franqueou Ah, demorei puxado Vai Dupou o gelinho, ó Cara, é bom no gelo É rápido, meu Já saiu mais lento, ó Melhorar o gelo Melhorar o gelo, pessoal Cara, ele morreu, velho Papá Aqui, minha trocação X1 Aqui, tribunitaço O cara lá Ele assim, eu matou o cara Aqui, ó Vamos pegar aqui, ó Uma que tem pra nós aqui, ó Ó, o gelinho Ó, o gelinho Gelinho, muito importante Oito gel Já estamos bem na gel Notificações de novo, pessoal Fica legal Quando aparece notificações, né Cadê o cara Cadê o cara Cadê o cara que matou ele Vamos dar um Relar um kitzinho, né, pessoal Melhorar a vida Cadê, cadê Pra você que é iniciante, pessoal O ideal tá sempre com três kits, tá bom Três kits Tu rela toda a vida Sempre 75 cada um Ó, o gelinho Tô pra um gelinho Pra garantir, né, meu O negócio não Vamos dar no pé aqui Vai, vai Vamos vazar Vamos vazar Podia pegar o carro azul Mas não quis, pessoal A safe tava perto mesmo, né Vamos fazer um franqueamento Aqui por baixo Vamos aqui analisar a situação A safe fechou longe Uma Thompson aqui Não tem Vamos ver se a gente começa a agachar o inimigo aqui Vamos vazar, pessoal Vamos correr em direção a safe Vai, 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 vai É, usa o embolte Tem que ser uma delasio em bolte agora, hein Tem que pegar cover aqui Ninguém Analisando o terreno Cadê os inimigos? Cadê os inimigos? Nada, 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 nada Dos caras Ó, o drone ali, ó Vamos pegar o drone Vamos pegar o drone O drone do drop Perdão Errei Vacilei Cara, você perde as vezes Ó, o cara lá O capinha Ah, não Desgraça, velho Desgraça, velho Agora não sei se é o rush no carro Porque tem um cara nas costas, velho Tem um cara nas costas Que ele cara deve estar lá no morro ainda Que matou o cabecinha lá O Zé Guaritinha lá Vamos pegar o cover da árvore aqui, ó Pra garantir Vamos pegar um do pão gelinho aqui atrás também, né Pessoal Proteger Proteger Retaguarda Ó, o cara tá dando tiro ali, ó O cara tá dando... Não, não, não Desgraçado Uhul As notificações do YouTube O cara, falei Ah, não Mas ele tá lá em Brasília Não é o cara daqui Uma granadinha Ver se vai Não vai Nem adianta tentar Vou dar pro gelinho de novo Cadê? Cadê o outro cara? Ó, tá lá o cara Falei, ó Tem que ter a visão, pessoal Ó, vou montar um gelinho aqui pra garantir Mais um Gelinho duplo O cara vai ter que vir, ó Tem que pegar ele Vai engolir ele, ó Ele conseguiu botar o gelo, cara Olha, ele foi rápido Ele passou rápido, guri, ó Ele me cegou, velho Esse, velho Será que vai ruxar? Não vai ruxar Será que vai mais uma granada? Meu Deus do céu Que não tô enxergando nada Tô cego Uhul Eu saí dali Achando que o cara tava ali Mas ele tava atrás do gelo ainda, meu Loco Tinha que ter ruxado Botar um gelinho aqui Pra garantir, né, pessoal Ali vem ele, ó Ali vem ele, ó Ei, ei Mira grudou Vamos fazer um franqueamento Pra cá, pra lá Vai, pega a cobra Se acelera bem isso Pra você enganar Cadê o cara? Não tá mais aqui Cadê tu? Botar o gelinho Pra você proteger Cadê o louco? Ô, granada explodiu Cadê o cara? Cadê o cara? Tá aqui Ai, desgraça Sorte que eu colocando Com o cabelo no capo Botar mais um gelinho Daqui o cara Ai, meu Deus Me tranquei, cara Sorte que você perdeu Cara, me tranquei no gel Ele era batata Deve matar, velho Ó, se escondeu Pegou um cobertinho Matou com ele Cadê ele? Cadê ele? Aí ele fica na arma Negativou Tem um cara lá em cima Ô, capa Ô, capa Ah, velho Minha mira não grudou, velho Que desgraça O cara botou o gelinho Ali, ó Mataram ele, ó Cadê? Cadê o cara ali Cara, se eu vi o cara ali Eu tô muito seguito Botar um gelinho Pra pegando cover, né Pra só acelerar Se a gente vem engolindo nós Nossa, que fininho aqui Ó, colete de quatro Colete de quatro Não precisando Ah, velho Tava macho x1 Com o cara ali Pernambuco Ele fugiu do x1, velho Que desgraça, né Mas vamos lá Se vira que segue Vamos pegar sempre Vamos pegar sempre Acelera, acelera Dropar um gelinho Dropar um gelinho Gelinho Pô, gelinho Tem um cara direito ali Tu não viu? Eu não vi na partida Ó, o cara lá na frente Lá Ó, o capa Não foi de capa, mano O capa contou Olha, vocês viram Um, dois, nove No cabeção do louco Cara, agora Fiquei mal devido Não, cara Tava com um dado, eu acho Não grudou a mira Não grudou Não grudou Vamos pegar a cover de novo Eles estão ali no x1 Os dois Eu tô aqui só na expectativa De telespectador Lá vai O cara da direita Tô pegando granada O cara da esquerda Jodou o gelo Eu tô me metindo No meio da trocação Botar um gelinho Vamos avançar O cara botou um gelinho Pra se proteger Vamos de telespectador de novo Não, vamos tocar granada lá Toma mais uma Mais uma É três É três granada É quatro É quatro É cinco É cinco Olha que dano É trinta e dois Que dano O louco tá regulente Cinco Os caras Vamos ficar de telespectador de novo O cara da direita O cara da esquerda O cara da direita Ruxando O cara da esquerda Desceu do cover O cara da esquerda Botou gelinho Dropou na minha cara Ela ali Matou Não matou Pra cá Pra lá Vai dois Dois Trocar Morreu Dropar o gelinho Vamos ruxar Demorou pra sair o gelo Vem, vem, vem Que vai morrer Vem, 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 vem Miliminado É buia, pessoal Muito obrigado, pessoal Quem gostou do vídeo aí Curte, compartilha Tá bom, pessoal Muito obrigado Ativa o sininho Que é muito importante Pra mim Tá bom, pessoal Se inscreve no canal, pessoal Forte abraço Fiquem com Deus, pessoal E até a próxima Me segue no Instagram Lá também, pessoal Arroba lá Underline looks Forte abraço Fiquem com Deus E até a próxima E até a próxima